Deixa eu te fazer uma pergunta, você é vendedor de eletrodoméstico, eletroportáteis? Você é vendedor de loja física que vende eletrodoméstico e junto você vende garantia estendida? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu tenho um curso voltado para você, vendedor de eletrodoméstico e eletroportáteis. É um curso de garantia estendida, onde você vai ter acesso a 14 módulos, tá? Explicando na prática, mostrando peças, com vídeo-aulas, audio-aulas, quiz para você responder e muito mais. Além de PDFs para você baixar e ler aonde você quiser. É um curso com o custo mínimo, onde você vai ter a possibilidade de realmente ganhar dinheiro e se destacar. E ficar a quilômetro de distância dos vendedores meia boca. Com o nosso curso, você vai ter a possibilidade de virar um campeão de vendas de garantia estendida. É difícil vender garantia estendida, né? Sabe por que é difícil? Porque muitas pessoas não sabem explicar como funciona a garantia estendida e os seus benefícios. Então, por isso que falar é difícil vender. Também não sabe explicar, não sabe mostrar as vantagens para o cliente. E no nosso curso, você vai aprender a vender garantia estendida. Vai aprender as peças que tem dentro dos produtos. Você vai saber que existem peças caras, tá? Dentro do curso, você vai ver que tem muita coisa que vai te ajudar muito na sua vida profissional. Só que você tem que conhecer o curso. Então, eu indico, ó. Dá uma olhada aqui no link que tem aqui embaixo. Abre. Dá uma olhada. Eu tenho certeza que vai interessar e muito para você. Aí, se você quiser sentir vontade, você compra o nosso curso. Porque aprender só olhando o amigo do lado, demora, né? Que tal você ter o seu próprio curso para você ler, ouvir e assistir a qualquer momento da sua vida. Dentro do ônibus, fora do ônibus, em casa, noite, madrugada, de manhã, qualquer horário. Tendo disponibilidade, olha os vídeos, olha os materiais. Nosso curso é 100% online e feito para você. Te espero no curso. Clica no link e conheça mais sobre o que eu estou falando. Grande abraço. E aí, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é vendedor de eletrodoméstico, eletroportáteis? Você é vendedor de loja física que vende eletrodoméstico e junto você vende garantia estendida. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu tenho um curso voltado para você, vendedor de eletrodoméstico e eletroportáteis. É um curso de garantia estendida. Onde você vai ter acesso a 14 módulos, explicando na prática, mostrando peças, com vídeo-aulas, audio-aulas, quiz para você responder e muito mais. Além de PDFs para você baixar e ler aonde você quiser. É um curso com o custo mínimo, onde você vai ter a possibilidade de realmente ganhar dinheiro. E se destacar e ficar a quilômetro de distância dos vendedores meia boca. Com o nosso curso, você vai ter a possibilidade de virar um campeão de vendas de garantia estendida. É difícil vender garantia estendida, né? Sabe por que é difícil? Porque muitas pessoas não sabem explicar como funciona a garantia estendida e os seus benefícios. Então, por isso que falar é difícil vender, também não sabe explicar, não sabe mostrar as vantagens para o cliente. E no nosso curso, você vai aprender a vender garantia estendida. Vai aprender as peças que tem dentro dos produtos. Você vai saber que existem peças caras, tá? Dentro do curso, você vai ver que tem muita coisa que vai te ajudar muito na sua vida profissional. Só que você tem que conhecer o curso. Então, eu indico, ó, dá uma olhada aqui no link que tem aqui embaixo. Abre, dá uma olhada. Eu tenho certeza que vai interessar e muito para você. Aí, se você quiser sentir vontade, você compra o nosso curso. Você vai nunca, nunca, nunca você vai se arrepender de ter comprado o curso e aprendido realmente como vender garantia estendida. Porque aprender só olhando o amigo do lado, demora, né? Que tal você ter o seu próprio curso para você ler, ouvir e assistir a qualquer momento da sua vida? Dentro do ônibus, fora do ônibus, em casa, à noite, de madrugada, de manhã, qualquer horário. Tem disponibilidade? Olhe os vídeos, olhe os materiais. Nosso curso é 100% online e feito para você. Te espero no curso. Clica no link e conheça mais sobre o que eu estou falando. Grande abraço.